Acho que é a mercadoria da nossa manga lá, da Anga dos Reis, tá? A isopor, né? Nós vamos colocar ela aqui dentro, tá? Aqui dentro dessa caixa de isopor que tá vendo aqui E ela dura até 20 dias ou mais aqui dentro do isopor, tá ok? E aqui são as mudas das patas de elefante Que a gente vamos, né? Colocar as mesmas aqui E aí a gente vamos enviar essa semente pra nossa querida amiga, tá ok? Então tem um forte abraço, fica com Deus E continua nos acompanhando no nosso canal Para que a gente possamos fazer um bom trabalho pra vocês aí também, tá? Essa semente aqui tá indo pro Rio de Janeiro Essa semana já enviei pra Minas Gerais Enviei pra Mato Grosso do Sul, tá? E pra Bahia E agora tô enviando agora pra nossa amiga aqui do Rio de Janeiro Angra dos Reis, tá ok? Então tá aí a espada de elefante linda e maravilhosa Que você tá vendo aí minha amiga As raízes, tá tudo saudável Você tá vendo aí, tá? Então eu espero que você tenha sucesso Com a sua muda de pata de elefante, tá ok? Então vamos lá então Nós vamos fazer o vídeo, né? Aqui é o isopor, onde é a mercadoria Aqui é a mercadoria grandeada aqui Nessa caixa de isopor Isso aqui é a tampinha que nós vamos lacrar ela também, tá bom? Então tem um forte abraço, fica com Deus E continua dando like e se inscrevendo no nosso canal Lembrando que nós temos bastante planta semente De... Nós temos essa semente aqui Que é a semente de palmeira também Nós temos essa outra espécie aqui também Nós temos essa espécie de semente aqui Caso vocês queiram também, tá bom? Então um forte abraço E até o próximo vídeo pra vocês Tchau Tchau